Um levantamento revelou que nos últimos 17 anos, 6 em cada 10 juízes brasileiros processados foram punidos com a aposentadoria compulsória. A penalidade aplicada pelo Conselho Nacional de Justiça aos magistrados em casos graves tem sido questionada. Desde 2008, nenhum juiz foi demitido no Brasil à punição mais grave à categoria, segundo o Conselho Nacional de Justiça. A entidade é responsável por supervisionar a carreira dos magistrados e, em casos de desvio de conduta, irregularidades ou infrações administrativas, aplicar medidas disciplinares que vão desde a advertência até a perda do cargo. O dado faz parte de um levantamento feito pela ONG Fiquem Sabendo, especializado em transparência pública. A entidade constatou que nos últimos 17 anos, 135 juízes foram citados em processos e 60% deles receberam uma das sanções mais severas da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a aposentadoria compulsória. Ou seja, 80 foram aposentados, independentemente da idade, com uma remuneração proporcional ao tempo de trabalho. A segunda punição mais aplicada foi a censura. Oito magistrados tiveram a condenação aplicada para infrações mais graves do que uma advertência. As informações fornecidas pelo CNJ também indicam que 2023 foi o ano com o maior número de casos, 23 no total. Em fevereiro deste ano, antes de renunciar ao cargo de senador para assumir uma vaga como ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino apresentou uma proposta de emenda à Constituição com o objetivo de acabar com a aposentadoria compulsória para juízes, promotores e militares que cometerem delitos graves. A PEC aguarda a definição do relator na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Um magistrado, quando ele chega ao ponto de ser punido com essa, entre aspas, punição máxima prevista na legislação, ele geralmente está envolvido com casos muito graves, com corrupção, com efetivo descrédito no judiciário. Se a gente não consegue confiar que o juiz é um juiz honesto, que é um juiz que vai nos ouvir, que ele não está sendo corrompido, a gente está perdendo qualquer confiança que a gente pode ter no poder judiciário.